Será que tem alguma relação do seu trabalho com a bagunça do ambiente que você vive? Algumas correntes filosóficas dizem que o ambiente tem relação com você e você influencia o ambiente. Ah, como é que é isso? Mais ou menos. Não entendi. É mais ou menos assim. Calma. Se o teu ambiente está bagunçado, é porque a tua cabeça está bagunçada. Vou te dar um outro exemplo. Se o carro está com problema no motor ou na marcha... Meu amigo, pode ser que você esteja com problema em passar a sua vida pra frente. Metafísico demais. Seu celular está travando... O celular fala sobre você. O aparelho fala sobre você. Vai, diz pra mim, tem sentido. Agora para tudo e me diz, o que você está falando pra você mesmo? O que é que a tua cabeça fala quando você diz que vai aprender a andar de skate? O que é que o teu diálogo interior diz? Que você vai conseguir ou que não vai? Tá meio cheio ou meio vazio? Talvez a pergunta seja, existe mesmo um copo? O que você está falando pra você mesmo? Sei lá, será que... Esse é o segredo da vida? Sei lá, será que esse é o segredo da vida?